Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre uma das histórias mais icônicas dessa atual temporada de 2023 no Goiás envolvendo o Paraguai e o Danilo Santa Cruz, meio campista de bastante destaque no Nacional depois de toda aquela enroleira que ele teve antes de acertar com o Deportivo Pereira a sua atual equipe chegou inclusive a estar em Goiânia, fez exames médicos mas na hora da assinatura de contrato ele já tinha um pré-contrato com o Rosário Central da Argentina que acabou sendo desfeito o Danilo Santa Cruz acabou fazendo um gol importante nesse último meio de semana nas oitavas de finais da Copa Libertadores o Deportivo Pereira que pela primeira vez na história vem participando da competição internacional fazendo uma boa campanha, já havia se classificado na fase de grupos de um grupo complicado que tinha o Boca Juniors também, passou na segunda colocação enfrentando agora o Independiente Del Valle vitória por 1x0 na cidade de Pereira, se não estiver enganado na Colômbia por 1x0 diante do Independiente Del Valle e o gol justamente do Danilo Santa Cruz o Edminho Pinheiro entrevista ao pessoal do Sintonismo Meraldino ele comentou um breve trecho a respeito dessa novela, dessa história e essa decisão também do presidente do Goiás o Paulo Rogério Pinheiro não aceitou o Santa Cruz que veio e ficou aqui dois dias, até acho que o rapaz nem sabia, mas ele não aceitou teve certeza que mentiu, então o Paulo Rogério Pinheiro não aceita e a gente deu todo o apoio a ele na sua decisão fecha aspas né, foi o que disse o Edminho Pinheiro até ficando daquele lado da história que eu havia comentado aqui no canal também muito possivelmente o Danilo Santa Cruz nem sabia dessa história é um cara que quando surgiu nas categorias de base do próprio Nacional ele participou lá em 2007, também foi para o Libertar onde jogou ali de 2013 até o finalzinho de 2018, melhor dizendo foi para o Nacional e ficou de 2018 até 2022 em grande parte da sua trajetória, inclusive o Danilo Santa Cruz nem sequer tinha empresários né, ele não tinha de fato o interesse de mudar para outras equipes a intenção dele era jogar o máximo possível seja no Libertar ou no Nacional essas duas equipes que ele ficou basicamente 10, 12 anos né no futebol paraguai ficou livre no mercado a possibilidade de mudanças diárias né tinha propostas tanto do futebol da Grécia quanto também do Rosário Central na Argentina onde ele assinou essa carta de intenção para se mudar para lá o pré-acordo que tem todos os detalhes né realmente é uma burocracia muito grande ele poderia sim, depois desse descobrimento por parte do Goiás, voltar atrás e fechar com verdão a questão que o Paulo Rogério Pinheiro acabou barrando nessa história o Goiás depois acabou buscando teoricamente para essa posição né de função de maior criação ou Guilherme Marques um pouco mais experiente pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito dessa história né no mínimo curioso enfim, um jogador importante na disputa da Copa Libertadores também ele chegou um pouquinho depois no início né da competição soma 4 partidas na Libertadores duas delas como titular e um gol marcado na temporada em geral números discretos né até aqui pelo Deportivo Pereira 11 partidas um gol e um passe também para os seus companheiros 28 anos de idade para lembrar que o Paraguai tem contrato no Deportivo Pereira somente até dezembro desse ano